Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Pensamento apresentam Da Pobreza ao Poder – O Caminho da Prosperidade e da Paz, de James Allen. Editora Kultrix. Narrado por Camilo Brunelli. Da Pobreza ao Poder – O Caminho da Prosperidade e da Paz. Se ao sol do amor abres a tua alma e se afastas do egoísmo à sombra escura, vivendo em alegria, paz e calma, alcançarás a suprema aventura. Prefácio. Eu olhei pelo mundo ao redor de mim e vi que estava atormentado pela aflição e chamuscado pelo fogo feroz do sofrimento. E esforcei-me por descobrir a causa. Olhei ao redor de mim, mas não pude achá-la. Procurei no interior e ali encontrei tanto a causa como a própria natureza dessa causa. E procurei mais, aprofundando-me no interior, e eis que achei o remédio. Descobri uma lei única, a lei do amor. Uma vida única. A vida em acordo com essa lei. Uma única verdade. A verdade de uma mente dominada e de um coração calmo e obediente. E sonhei escrever um livro que auxiliasse o meu próximo, homens e mulheres, ricos e pobres, eruditos ou simples, mundanos ou não, a descobrirem, dentro de si mesmos, o manancial de todo êxito, de toda felicidade, de todo aperfeiçoamento, de toda verdade. E o sonho não me deixou, até que o realizei. E assim é que, agora, envio este livro ao mundo, para curar doentes e disseminar felicidade, sabendo que, com certeza, chegará às casas e aos corações daqueles que o estão esperando, prontos a recebê-lo. James Allen Primeira parte O caminho da prosperidade A lição do mal Inquietação, dor e aflição são as sombras da vida. Não há no mundo inteiro um só coração que nunca tenha sentido o ferrão da dor. Uma só alma que nunca tenha sido mergulhada nas águas turvas do desgosto. Uma só vista que não tenha derramado lágrimas ardentes e cegantes, de uma angústia indizível. Não há casa onde não tenham entrado os grandes destruidores, a doença e a morte, afastando um coração do outro, e lançando sobre todos a sombria mortalha da mágoa. Todos os entes humanos caem nas fortes, aparentemente indestrutíveis malhas do mal e são presos por elas. Uns mais, outros menos, e a dor, a infelicidade e o infortúnio estão sempre prontos a lançar-se sobre a humanidade. Com o fim de escaparem a estas tristes condições, ou ao menos para abrandarem as suas negras penas, os pobres humanos precipitam-se em inumeráveis caminhos e sistemas, nos quais esperam, insensatos, encontrar uma felicidade duradoura. Tais são os bêbados e as meretrizes que se divertem em gozos sensuais. Tal é o exclusivo esteta, que se isola dos sofrimentos do mundo e cerca-se de luxúria enervante. A mesma classe pertence quem deseja ardentemente enriquecer-se ou adquirir fama, subordinando tudo à aquisição destas coisas. A mesma classe pertence os que buscam consolo nas práticas dos ritos religiosos. E a todos a felicidade procurada parece vir, e a alma, por um tempo, é acalentada num doce descanso e num intoxicante esquecimento da existência do mal. Mas o dia da doença vem, afinal, uma grande aflição, provação ou infortúnio visita repentinamente a alma não fortificada, e o edifício de sua imaginada felicidade cai por terra. Assim, sobre a cabeça de toda alegria pessoal, pende a espada da dor, pronta a cair a qualquer instante e ferir a alma de quem não é protegido pelo saber. A criança deseja ser adulta. O adulto suspira pela felicidade perdida da infância. O pobre padece da miséria da pobreza. E o rico vive, muitas vezes, temendo a pobreza, ou percorre o mundo em busca de uma sombra ilusória a quem chamamos felicidade. Às vezes, a alma que ama parece haver uma paz segura e felicidade real, na adoção de uma certa religião, na aceitação de uma filosofia intelectual ou na formação de um ideal intelectual ou artístico. Sobrevém, entretanto, uma poderosa tentação ou prova de que a religião adotada é inadequada ou insuficiente. Reconhece-se que a filosofia teórica é um apoio fraco e que a estátua idealística em que o devoto trabalhou durante anos de repente cai despedaçado a seus pés. Não há, pois, meio de escapar da dor e da aflição? Não haverá meios para quebrar os vínculos do mal? Uma felicidade permanente, uma prosperidade segura e uma paz duradoura seriam um sonho louco? Não. Há um meio, e eu o afirmo com contentamento. Há um meio de vencer o mal para sempre. Há um processo com que se pode afastar a doença, a pobreza ou qualquer condição e circunstância contrárias para nunca mais voltarem. Há um remédio pelo qual se pode assegurar uma prosperidade permanente, livre de todo medo do possível regresso da diversidade. E há uma prática por meio da qual se pode participar de uma ininterrupta e ilimitada paz e ventura. E o princípio do caminho que conduz a esta gloriosa realização é a aquisição de uma boa compreensão da natureza do mal. Não basta negar ou ignorar o mal. É preciso compreendê-lo. Não é suficiente você pedir a Deus em oração que afaste o mal. Você precisa saber por que ele existe e que lição ele lhe ensina. Não é de utilidade alguma você sacudir com raiva os grilhões que o prendem. É preciso saber por que e como você está preso. Por isso, você deve sair fora de si mesmo e começar a examinar-se e a compreender-se. Você deve parar de ser uma criança desobediente na escola da experiência e aprender com humildade e paciência as lições que são dadas para a sua edificação e o seu aperfeiçoamento final. Porque o mal, quando bem compreendido, é reconhecido não como uma força limitada ou um princípio uno no universo, porém como uma passageira fase da experiência humana e, por isso, serve de instrutor aos que têm vontade de aprender. O mal não é um ser abstrato que existe fora de você. É uma experiência em seu próprio coração. E se você examinar com paciência e retificar o seu coração, chegará gradualmente a descobrir a origem e a natureza do mal e, em seguida, poderá erradicá-la completamente. Todo mal é corrigível e remediável. Por conseguinte, não é permanente. Ele tem as suas raízes na ignorância, ignorância da verdadeira natureza e relação das coisas. E enquanto permanecermos nesse estado de ignorância, estaremos sujeitos ao mal. Não há mal no universo que não seja o resultado da ignorância e que não nos conduza a uma sabedoria maior se estivermos prontos a aprender voluntariamente a sua lição e que depois disso não desapareça. Os homens, porém, permanecem no mal. E o mal não desaparece porque os homens não querem ou não estão preparados para aprenderem a lição que o mal veio ensinar-lhes. Eu conheci uma criança que, todas as vezes que a mãe preparava as refeições, ela chorava por não lhe ser permitido se aproximar do fogão. E um dia, no momento em que a mãe se descuidou, a criança encostou a mão numa panela quente. O resultado foi inevitável. A criança nunca mais chegou perto do fogão, depois daquele momento. Com um só ato insensato, ela aprendeu perfeitamente a lição. Este incidente é uma completa explicação da natureza, da significação e do resultado final de todo o pecado e mal. Assim como aquela criança sofreu devido à sua própria ignorância da real natureza do fogo, também crianças grandes sofrem devido à sua ignorância da natureza real das coisas, por cuja causa choram e lutam, e que lhes trazem sofrimento ou prejuízo quando as alcançam. A única diferença é esta. Neste outro caso, a ignorância e o mal têm as suas raízes muito mais profundas e são mais obscuras. O mal sempre foi simbolizado pela escuridão e o bem pela luz. E neste símbolo acha-se oculta a perfeita interpretação, a realidade dos dois elementos, porque do mesmo modo que a luz se espalha sempre por todo o universo, e a escuridão limita-se à pequena mancha ou à sombra formada por um pequeno corpo que intercepta alguns poucos raios da luz ilimitável, igualmente a luz do bem supremo é a força positiva e vivificante que penetra e enche todo o universo. E o mal é a insignificante sombra produzida pelo eu, que intercepta e prende os raios luminosos que se esforçam por entrar ali. Quando a noite estende o seu manto negro, impenetrável pelo mundo, por mais densa que seja a sua escuridão, não cobre com ele senão o pequeno espaço de uma metade do nosso pequeno planeta, ao passo que o universo inteiro está imerso em viva luz, e todos sabem que de manhã despertarão com a claridade da luz que volta. Saiba, pois, que quando a noite escura de aflição, dor ou infortúnio pousa sobre a sua alma e você tropeça no seu caminho da vida, fatigado e com passos incertos, você está apenas interceptando os seus desejos pessoais entre você e a luz ilimitada de alegria e ventura, e que a triste sombra que cobre o coração não é produzida por ninguém e por nada mais senão por você mesmo. E assim como as trevas externas não são mais do que uma sombra negativa, uma irrealidade que não vem de parte alguma e não vai para nenhuma parte, não tendo moradia permanente, assim também as trevas internas são apenas uma sombra negativa e passageira que vai sobre a alma, nascida na luz, enquanto esta alma está evoluindo. Mas, ouço alguns dizerem, por que é necessário passarmos pelas trevas do mal? E a minha resposta é porque devido à ignorância tal foi a escolha que você decidiu fazer e porque assim fazendo você pode conhecer tanto o bem como o mal e apreciará mais a luz quando tiver passado pela escuridão. Como o mal é o resultado direto da ignorância, assim quando as lições do mal forem todas bem aprendidas, a ignorância desaparecerá e a sabedoria ocupará o seu lugar. Como, porém, uma criança desobediente se recusa a aprender a sua lição na escola, assim é possível recusar-se a aprender as lições da experiência e, desse modo, permanecer em contínua escuridão e sofrer continuamente os respectivos castigos na forma de doença, revezes e aflições. Quem, pois, quiser libertar-se do mal que o persegue, precisa ter vontade de aprender e deve estar pronto a sujeitar-se ao processo da disciplina, sem o qual não se pode garantir nenhum grão de sabedoria ou felicidade permanente. Alguém se tranca num quarto escuro e nega depois que existe luz. A luz, porém, está por toda parte, fora do seu quarto. Só neste há escuridão. Assim, você pode fechar-se, não deixando entrar a luz da verdade no seu interior. Ou pode começar a derrubar os muros de preconceitos, amor próprio e erro, que você construiu ao redor de si mesmo e, dessa maneira, deixará entrar no seu interior a luz gloriosa e onipresente. Esforce-se por se convencer, mediante um sério exame de si próprio, e não se contente com um saber só teórico que o mal é uma fase passageira, uma sombra formada por você mesmo, que todas as suas dores, aflições e desgraças lhe vieram por um processo de uma lei indesviável e absolutamente perfeita. Vieram-lhe porque você as mereceu e precisou, e porque se tornasse mais forte, mais sábio e mais nobre, primeiro por suportá-las e depois por compreendê-las. Quando tiver adquirido plenamente esse conhecimento, você se achará imposição de se tornar capaz de moldar as suas próprias circunstâncias e poderá transmutar todo o mal em bem, tecendo com mão de mestre o fábrico do seu destino. Passou a noite, ó guarda, vês-tu já, em cima da montanha, o arrebol, da áurea alva, anunciando que o sol em breve o seu pé nos montes porá? Vem ele apugentar a escuridão à noite e todos os demônios viz? Entendes o que a sua voz diz? Teus olhos sentem já o seu clarão? O dia vem vindo, amante da luz. Os cumes das montanhas em redor refletem já dourados o esplendor que a aparição do astro-rei produz. As trevas noturnas hão de passar. Há de passar o que odeia a luz. Mas tu, que a amas, levanta-te, sus. Com vibrações alegres, enche o ar. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça